When I'm drunk, I'm a killer Man, tá-se bem, Interscope é o AKA Tô a mandar no game, e se não curtias antes, não vais curtir também Tu pra core e não tens guns antes, és mais real do que o Wayne E em concerto, tu com os teus irmãos dão, seca Filho de peixe, sabe na data, os pais não são rappers Não uso palavras cara, já passou de moda, bro, acorda Agora são jogos de palavras, flow e droga Incomodativo, ti, deixei-me levar de miga Tipo mijar aflito, e tuchar o autogolismo Sacudir 25 vezes a pila e depois disso Evite ainda sujar os boxers com uma pinga de mix E tu vês que este mafuck ainda nem fez guito Mas estou mais presente no rap do que a voz parva neste beat Mas neste feat agora anda colecionado em dois daquilo As manteras melhor que eu normal Onde é gosto é de Onde é o tronco, é mogu바quilot Que uma tronco, é moquila Que uma tronco, é moquila Que uma tronco, é moquila Damn, é tanto knowledge sun Mesmo sem ser irmão do chulo eu sou o knowledge one Vocês já são gigantes, mas ao pé de mim Até o Adam Astor não passa do mini-mini Pequeno como o Frodo, chega a ser irónico Que este som seja a tua certidão de óbvio As minhas linhas deixam tanto MC e humor Que o meu caderno mais parece um death note Tu és uma púrpice nesta battle de rap Nem preciso de saca-rondas por colhões Tu nunca tiveste por si do caralho Tu és a prova viva Não é preciso ter uma cona para ser arma fodida Tu querias som na música e ser orelha negra Já é rapé, é uma família e tu és mais orelha negra Tu só falas palha, conteúdo em ti é uma miragem Dias mudar para o beatbox, sempre mandavas mais mensagem When a Trump come a kill, when a Trump come a kill When a Trump come a kill, when a Trump come a kill Quando a Trump come a kill, when a Trump come a kill When a Trump come a kill, when a Trump come a kill When a Trump come a kill, when a Trump come a kill When a Trump come a kill, when a Trump come a kill, when a Trump come a kill Poo